Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço uma salteira, meu negócio Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do peito Ficar aqui, não queria mais amar Não quero nem saber E neguinho já de olho em você Se tá fechada a ponta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um ane, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo o mar Nelson, Nelson, tá tomando um ane com sua patroa, macho Tá com os meninos em casa Tô ligado que não tá em jejum, não Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Oh, 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 oh Jusse Gravações, empurrando tudo Tem mais uma datilha, mais uma das antigas Essa foi 2012 E é o Natanzinho, alocaço de balsas O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu E desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena, e vai saber o custo de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Eu tô indo embora, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora, você foi incapaz O músico, é, isso é o Natanzinho Sucesso dele, é o Vitor Fernandes E é o músilão dos iPhones Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena, e vai saber o custo de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Eu tô indo embora, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora, você foi incapaz Eu tô indo embora, pra não voltar mais A nossa aliança joga fora, você foi incapaz Eu tô indo embora, pra não voltar mais Juninho para a PF, já já, já já, vai Vai Olha a seriedade, olha a seriedade Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí? Esse foi eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e noite Só tinha uma mensagem dizendo Chante cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Mas se liga E tem curso se liga aí ó Vem Vem Ô saudade Vem Me liga Vem Se der ruim Vem 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 Esse foi eu outra noite Paguinho, chorei na calçada dela Você é louco, pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der com esse doidão aí cê nem pensa Me grita, até a próxima vida Mas se liga, se der com esse doidão aí cê nem pensa Me grita, até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Morrendo medo, mano Nossa, que grande Parece o do Paguinho Me liga Me liga Magna Me liga Me liga Chega o avião Chama o alabado, comandante Julinho Isso é broma Não quer saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer E nunca vai sofrer Eu devia Eu devia ter matado Aquele dia E você Você me olhou Você me olhou Você me olhou Eu comecei a gostar Eu comecei a gostar Eu não encontro Eu não encontro Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você Eu não encontro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.